Tá? Muito bem. Estão entregando os dois objetos ou só um? Só um, Paulo. Então, estão ali precisando de alguma coisa. Vocês... Já estourou a minha emoção? Que isso! Pois é. Ah, foi a galera da Joana? Dá mais uma para a Joana aí. Mais uma bexiguinha para a Joana. É muita emoção. É muita emoção. Muito bem. Vamos lá? Todo mundo? Mexica cheinhas. Vocês não receberam ainda? Cadê a senhora da paleta? Para entregar para vocês aí? Joana, ajuda a paleta do lado de cá, porque tem gente sem bexiga ainda. Cuidado. O que é que faz com isso? Muito bem. Quem já chega a uma joana cheia? Quem tem que ver? Quem tem que ver? Quem tem que ver? Gente, vai ficar com medo de mexer. Pode que tinha um pouquinho mais. Todo mundo que precisa? Todo mundo que precisa. Não é. Quem já pode ser um ciclo?